Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre os super clareadores vezes os matizadores. Nós temos uma dúvida muito grande na hora de nós tonalizarmos mechas das nossas clientes, cabelo loiro das nossas clientes. Também temos uma dúvida muito grande na hora de clarear esse cabelo. Então eu recebo muitas perguntas diariamente. Pretinha, eu estou com o cabelo 9, quero clarear, posso usar o 12 ponto alguma coisa. Estou com o cabelo 3.0, posso usar um super clareador para clarear esse cabelo. E assim por diante, então nós vamos ficar hoje muito íntimo desse assunto nesse vídeo. Então amigos e amigas, eu sou a Pretinha, aqui do canal da Pretinha. E hoje eu vou falar então sobre qual a diferença entre um super clareador e os matizadores que são acima do 10, tá? 10.0, que estão aí no mercado fazendo maior sucesso, estão vindo e avançando cada vez mais os matizadores, tá ok? E os super clareadores já existem há muito tempo, né? Sempre existiu e eu sempre estou batendo na tecla aqui no canal que os super clareadores, eles são para ajudar no clareamento. Então nós conseguimos abrir um tom, dois tons, três tons com um super clareador e o X de 30 volumes ou 40 volumes. Mas muitas pessoas, inclusive cabeleireiros, usam os super clareadores como tonalizantes e eles não são tonalizantes. Eles não são para tonalizar mechas. Então quando nós atingimos um fundo de clareamento 9, por exemplo, ou 10, nós podemos tonalizar no mesmo nível de tom, utilizando um 9 ponto alguma coisa ou um 10 ponto alguma coisa e vai depender da preferência sua e da sua cliente, ok? Então se nós conseguimos um fundo 9, não tem porquê nós utilizarmos um 1111, um 1123, um sei lá, qualquer outro super clareador para matizar essas mechas, porque se nós estamos com um fundo 9, nós podemos utilizar, por exemplo, então se você não quer entrar dentro do mesmo nível de tom que é o 9, você pode ir para o 10. Aí você pode utilizar o 10.1 para ficar um pouco acinzentado, você pode usar um centímetro do blue junto para ficar mais acinzentado, você pode ir para o 10.8.9, mas dentro do 9, do fundo 9, nós podemos utilizar o 9.1, o 9.89, 9.12, 9.21 para um cabelo mais bege e assim sucessivamente, ok? Os super clareadores, ó, eu tenho dois exemplos aqui na minha mão, tá? Era o que eu tinha aqui em casa, que todo mundo sabe que eu não atendo mais ao público, então eu tenho pouca coisa de estoque. Aqui eu tenho o 1111, da 1110, aliás, da Alphaparf, e eu tenho o 2011, que é da Fashion Color Yamaha. Esses dois tons, eles são super clareadores, e sempre vem escrito, né, junto ao número ali, vem escrito super clareador. Aqui no 1110 também está escrito super clareador, ok? Só que hoje em dia existem muitos, muitos mesmos tons, especialmente acidentados, que estão vindo como matizadores dentro dessa numeração acima do 10. 11.111, 11.122, 12.122, 12.111, e assim por diante. E aqui eu tenho um exemplo. É um exemplo da Alphaparf, é a linha alta moda, 12.111. Olha a diferença, tá escrito ali embaixo o quê? Matizador. Então, quando tá escrito assim, matizador, então já não é mais um super clareador, e sim um matizador. Então, esse sim, você pode utilizar em mechas ou em cabelos loiros no geral. Sempre com o AX de 10 volumes, esse aqui, tá? Quando é matizador. Aí você vai preparar ele com o AX de 10 volumes, e vai depender aí da quantidade de cabelo para a quantidade de produto. Então, quando é super clareador, ele não deve ser utilizado como matizador. Ele não deve ser usado como um tonalizante para tirar o amarelo do cabelo, por exemplo. E eu fiz um vídeo recentemente, que tá fazendo muito sucesso, coisa e tal, mas levantou muitas, muitos elogios, e também muitas críticas, né, de pessoas aí que gostam de criticar. Mesmo recebendo um conteúdo de graça, explicando tudo, gostam de criticar, né? Mas ok, eu tô acostumada com isso, então tá tudo bem. A grande dúvida é, eu estava ali com o cabelo loiro. No geral, estava loiro, não tão claro quanto tá agora, mas ele tava um loiro, tipo um 9. Na raiz, eu tava com um 6.0 pintado, tá? Era tinta, só na raiz. O dia que eu utilizei o 1110, que é esse tom aqui, mais o reforçador de clareamento, que é o 0SP, E, essa mistura aqui, eu consegui clarear dois tons. No dia que eu fiz, ficou simplesmente maravilhoso o meu cabelo, parecia que tinha clareado bastante. Mas depois, ele foi dando uma acobreada, um amarelado, foi alaranjando. Então, eu percebi que eu, na verdade, tinha conseguido clarear apenas dois tons na raiz. Com um X de 30 volumes ou 40 volumes, tá? Pra nós conseguirmos clarear. A tintura, isso não é tintura, isso é um descolorante em creme. Que fique bem claro isso, tá? Porque até aquelas pessoas que não assistem o vídeo, comentam embaixo. Essa tintura não é tintura, é um super clareador, como está insinuando o vídeo, o costal. Gente, pelo amor de Deus, né? É, não tem o que fazer essas pessoas mesmo. É só assistir o vídeo que vai ver que eu vou dar a dica. Eu sou verdadeira. Eu sou verdadeira. Eu falo aquilo que é verdade. Jamais engano aqui nos meus vídeos, ok? Mas, então, daí, depois eu fiz um outro vídeo explicando que o meu cabelo tinha amarelado muito e que tinha escurecido um pouquinho. E, na verdade, então, eu tinha conseguido clarear dois tons. Então, pra você que tem cabelo preto, tingido, esquece esta mistura. Seja lá qual for o super clareador que você for usar. Não precisa usar o 1110. Pode usar o 1289. Pode usar o 1200. Pode usar o que você quiser. Mas, num cabelo preto, não se pode usar super clareador com reforçador de clareamento. Por quê? Porque você não vai ter o resultado que você quer. Preto tem que tirar com descolorante. E o X de 30 ou 40 volumes. E o que eu sempre aconselho aqui no meu canal é que você comece sempre pelas pontas. Então, eu tenho um vídeo muito interessante aqui no meu canal. Que, embora seja um vídeo antigo, é interessante. Que a menina estava com o cabelo pintado de preto. E eu fiz californianas. A primeira vez a gente conseguiu um fundo 6. Ficou aquele acobreado. Aí eu tonalizei com 6.1, se eu não me engano. Aí ela foi pra casa. Ficou tratando o cabelo por um mês. Quando ela voltou, eu fiz de novo essas mechas californianas. Subindo um pouquinho mais. Então, é o que eu aconselho quando você tem cabelo preto tingido, ok? Não adianta fazer essa mistura porque você vai se decepcionar. Porque vai clarear muito pouco. E se você está com o cabelo na altura dos 3, do 4, dos 5, dos 6. Com várias misturas de tinta. Passou diversas vezes várias marcas de tintas. Também não adianta muito. Porque ele vai clarear os dois tons apenas. E você vai ficar decepcionada. Porque o produto é caro. São caros, né? Todos eles. Então, é a melhor maneira de você fazer isso. É tendo conhecimento. E é o que eu sempre falo aqui. Pra você fazer o seu próprio cabelo. Você tem que ter conhecimento. De colorimetria. Então, tem que assistir todos os vídeos. E anotar tudo. Depois, sentar e fazer a tua matemática ali. Pois tal. Pra você não ter decepção. Por quê? Eu sempre repito aqui. Cabelo não é receita de bolo. Não é dois ovos, uma xícara de açúcar, uma de leite. Que vai fazer o seu cabelo bonito. Você precisa saber do histórico do seu cabelo. O que o seu cabelo propõe. Como que está o estado de saúde no seu cabelo. Aí, depois sim, você pode fazer. Então, ver um vídeo na internet que a pessoa fez e ficou maravilhoso. Não quer dizer que o seu vai ficar. Você tem que ter conhecimento. E saber o que você pode usar e o que você não pode usar. Então, para simplificar. Quando você quer matizar mechas. Você pode, então, comprar esses kits que vêm hoje em dia. Que está escrito matizador. Como, por exemplo, esse aqui. 2.111. Da alta moda assinada pela Alphaparf. Que é sem amônia. Então, você pode utilizar ele como matizador. Aí, você vai lavar o seu cabelo. Você terminou de fazer as mechas lá, né? O seu cabelo está úmido. Sem aquele excesso de água. Você vai preparar um pouco dele. Que vai estar as instruções aqui na caixinha. Quanto de Ox. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui diz. Que na bisnaga de produto aqui da tintura. No caso, no matizador. Tem 40 gramas. No frasquinho de oxigenada. Tem 80 ml. Então, aqui. Está nos ensinando a usar 1 por 2. Então, você vai colocar uma quantidade do matizador. Para duas quantidades da Ox. E vocês podem ver que veio ali com 10 volumes. Ok? Resumão de tudo. Se você quer clarear o seu cabelo. Você tem que saber fazer o análise do fio. Se o seu cabelo aguenta ou não aguenta. Se você for utilizar super clareador. Com reforçador de clareamento. Saiba que é um descolorante em creme. Se você for usar descolorante de verdade. Com oxigenada. Que seja de 30 ou 40 volumes. Saiba se o seu cabelo resiste a essa descoloração. Se você for usar super clareador. Com reforçador de clareamento. Saiba que você pode. Aí clarear. Dois tons. Três tons. Por aí. Vai depender da quantidade de mistura. De marca. De tinta. Que você fez. No seu cabelo. Ok? E qual é o tom que ele está. Qual é a altura. O nível. De tom que está o seu cabelo. Tudo isso tem a ver. Tá? Então, tem que ser feito. Aos poucos. Até você atingir o tom que você quer. E por último. Os matizadores. Use com cautela. Embora ali esteja dizendo que é um por dois. Eu não uso nunca um por dois. Quando é matizador. Tá? Eu uso um por um. E ainda misturo com uma máscara. Então, eu lavo o cabelo. Deixo o cabelo. Eu lavo normal. Todos os processos de lavagem do cabelo. Retiro a umidade. Quando ele estiver úmido. Somente úmido. Não com excesso de água. Eu matizo. Mexa por mexa. Ok? E muito cuidado com esses. Com essas concentrações. De 111. Que dependendo do fundo. De claramento que está o seu cabelo. Você pode atingir um azul. E você não quer azul. Ok? Já aconteceu comigo isso. Como eu mostrei. Que num vídeo aqui. Anteriormente. Ok? Então, você tem que ter cuidado. Tem que ter conhecimento. Você tem que passar. E ir cuidando. Se está atingindo o tom que você quer. Larve. Ok? Muito obrigada. Ficou de bom. Para você.